É bom estar aqui em Tua presença, ó Senhor Sentir Tua paz agindo em mim e conhecer o Teu amor Seu brilho ilumina o meu viver Teu poder transforma o meu coração Quero Teu amor proclamar Tua mensagem para sempre anunciar Os Teus passos seguir, Te amar e servir Enquanto eu existir Te seguirei, ó Rei dos Reis Para sempre cantarei em Teu louvor Te seguirei, ó Rei dos Reis Levarei Tua palavra de amor Pois Tu és a razão do meu viver Para sempre vou Te agradecer Quero Teu amor proclamar Tua mensagem para sempre anunciar Os Teus passos seguir, Te amar e servir Enquanto eu existir Te seguirei, ó Rei dos Reis Te seguirei, ó Rei dos Reis Eu sempre cantarei em Teu louvor Te seguirei, ó Rei dos Reis Ó Rei dos Reis Levarei Tua palavra de amor Pois Tu és a razão do meu viver Pois Tu és a razão do meu viver Para sempre vou Te agradecer Para sempre vou Te agradecer Para sempre cantarei em Teu louvor Te seguirei, ó Rei dos Reis Para sempre cantarei em Teu louvor Levarei Tua palavra de amor Te seguirei, ó Rei dos Reis Para sempre cantarei em Teu louvor Para sempre vou Te agradecer Quando eu me sinto feito um barco A deriva sem um porto pra ancorar Meu porto é Ele E quando eu busco uma mensagem positiva Um alento me sintonizo nele Quem tem Deus no peito vai sempre além Ele está do lado de quem planta o bem Se a vida escurece Ele me dá a mão E mostra a minha direção A sua luz me ilumina E a minha alma fica bem mais leve E canta forte e feliz Um banho desse amor divino Faz florescer Faz florescer o ser humano E fortalece a raiz Estou com Ele Aonde quer que eu vá E todo santo dia Agradeço a força que Ele me dá Se liga nele Faça a sua oração É muito bom Seguir com Ele sempre dentro do coração Se eu me sinto feito um pássaro Sem rumo Sem rumo, sem um ninho pra pousar Chamo por Ele Se num momento de fraqueza Se num momento de fraqueza eu me sinto vulnerável Me fortaleço nele Quem tem Deus no peito vai sempre além Ele está do lado de quem planta o bem Se a vida escurece Se Ele me dá a mão E mostra a minha direção A sua luz me ilumina E a minha alma fica bem mais leve E canta forte e feliz Um banho desse amor divino Faz florescer Faz florescer o ser humano E fortalece a raiz Estou com Ele Aonde quer que eu vá E todo santo dia Agradeço a força que Ele me dá Se ligue nele Faça a sua oração É muito bom seguir com Ele Sempre dentro do coração Estou com Ele Estou com Ele Aonde quer que eu vá E todo santo dia Agradeço a força que Ele me dá Se ligue nele Faça a sua oração É muito bom seguir com Ele Sempre dentro do coração É muito bom seguir com Ele Sempre dentro do coração É muito bom seguir com Ele Estou com Ele Estou com Ele Estou com Ele Estou com Ele De um leão com os primeiros Raios de sol Ele acordava e ia Comungar E da sete ao meio-dia Como Ele sempre fazia Procurava trabalhar E na hora do almoço E na hora do almoço Ele meio pele e osso Cansado de tanto andar Procurava um outro templo Pra guiar-se no exemplo E de novo comungar Pois a hostia no momento Era o único alimento Que Ele podia contar E não é todo menino Que tem no sangue O veneno de roubar E de matar Bem debaixo do sol quente Vinha Ele novamente Até o entardecer Lutar contra o preconceito E a falta de respeito Pra poder sobreviver Pedia e era negado De trabalho a um salgado Ia na missa das seis Rezava e confessava E no final comungava Sempre mais do que uma vez Mas a noite é diferente Pois a escuridão da mente Apaga de vez a luz Mocinho vira bandido Inocente é perseguido Como menino Jesus De madrugada Vim pela rua passada Podia ver um menino Tal como a mãe o pariu Na calçada Com seus irmãos se deitava Enrolado no pedaço Da bandeira do Brasil Bem debaixo do sol quente Vinha Ele novamente Até o entardecer Entardecer Lutar contra o preconceito E a falta de respeito Pra poder sobreviver Pedia e era negado De trabalho a um salgado Ia na missa das seis Rezava e confessava E no final comungava Sempre mais do que uma vez Mas a noite é diferente Pois a escuridão da mente Apaga de vez A luz Mocinho vira bandido Inocente é perseguido Como menino Jesus De madrugada Quem pela rua passava Podia ver um menino Tal como a mãe o pariu Na calçada Com seus irmãos se deitava Enrolado no pedaço Da bandeira do Brasil Hum Hum Mas a noite é diferente Pois a escuridão da mente Apaga de vez a luz Moço vira bandido Inocente é perseguido Como o menino Jesus Jesus Sentado na sala Eu vejo a chuva cair Seus pingos são bênçãos Mandadas do céu para nós A terra recebe de Deus A água das fontes do amor Suas gotas nos lembram As bênçãos que vêm do Senhor Pra te louvar, Pai Eu nasci, eu cresci, eu estou a cantar O teu nome pra sempre eu vou adorar E por toda a minha vida também vou te amar Pra te adorar, Pai Cada dia me achego a te com fervor Tua presença constante me traz teu calor Teu abraço me afaga em teu grande amor Eu quero aprender com a chuva que vem do Senhor Eu quero regar corações com a água do amor Eu quero plantar neste chão Colher a semente do pão Eu quero colher vida eterna do teu coração Pra te louvar, Pai Eu nasci, eu cresci, eu estou a cantar O teu nome pra sempre eu vou adorar E por toda a minha vida também vou te amar Pra te adorar, Pai Pra te adorar, Pai Cada dia me achego a te com fervor Tua presença constante me traz teu calor Teu abraço me afaga em teu grande amor Nascidos do amor de Deus Da ternura do teu coração Cultivados dos jardins do céu Transplantados pra morar aqui No meio dessa multidão Tem um rosto que é somente meu E o meu jeito de gostar da vida É uma luz que no meu rosto brilha E a certeza de que eu sou de Deus Por isso eu canto esse amor Que me fez, que me fez ser assim Tão feliz por seguir os teus caminhos E vou falar do que sei do que sou E vou amar teu amor me mandou Não vou sozinho Comigo vai, vai comigo a tua paz Nascidos do amor de Deus Nascidos do amor de Deus Da ternura do teu coração Cultivados no jardim do céu Transplantados pra morar aqui No meio dessa multidão Tem um rosto que é somente meu E o meu jeito de gostar da vida É uma luz que no meu rosto brilha E a certeza de que eu sou de Deus Por isso eu canto esse amor Que me fez, que me fez ser assim Tão feliz por seguir os teus caminhos E vou falar do que sei do que sou E vou amar teu amor me mandou Não vou sozinho Comigo vai, vai comigo a tua paz Por isso eu canto esse amor Que me fez, que me fez ser assim Tão feliz por seguir os teus caminhos E vou falar do que sei do que sou E vou amar teu amor me mandou Não vou sozinho Comigo vai, vai comigo a tua paz To ver, vai comigo a tenho Encontro tento Um abraço Você já ouviu Comigo vai, vai comigo e vai comis De que me adianta, Senhor, ter o mundo aos meus pés Se não consigo sequer dominar o meu próprio coração De que me adianta, Senhor, ter a experiência da vida nas mãos Se não possuo a Tua sabedoria, tudo em vão De que me adianta, Senhor, ter as honras de um herói Se não possuo amor e paciência para dar luz ao meu irmão Pois foi na cruz que o Senhor me provou Que a humildade vem antes de toda glória Por isso troco o mundo inteiro por um pedacinho do Teu pão Alimenta-me, Senhor, sacia-me com Teu pão Alimenta-me, Senhor, sacia-me com Teu pão E ensina-me a viver Minha vida pelo irmão, Senhor dos senhores De que me adianta, Senhor dos senhores De que me adianta falar, se ainda nem sei te ouvir De que me adianta, ouro e prata, se não posso te sentir De que me adianta buscar amizade, se ela não for plantada em meu coração Pois é na dor que um amigo em Deus se torna o irmão Alimenta-me, Senhor, sacia-me com Teu pão Alimenta-me, Senhor, sacia-me com Teu pão E ensina-me a viver Minha vida pelo irmão Alimenta-me, Senhor, sacia-me com Teu pão Alimenta-me, Senhor, sacia-me com Teu pão Alimenta-me, Senhor, sacia-me com Teu pão Alimenta-me com Teu pão Senhor dos senhores Estavas lá quando Jesus nasceu Estavas lá quando Jesus morreu Estavas lá quando Ele ressuscitou Estavas lá quando Jesus nasceu Estavas lá quando Jesus morreu Estavas lá quando Ele ressuscitou Mãe amorosa, Mãe cuidadosa Soubeste caminhar com Teu Jesus Desde Belém até Jerusalém Mãe serena e forte na vida e na morte Soubeste dar a Ele o coração Desde o nascer até a ressurreição Ave Maria Santa Maria Canta Maria Ora conosco, canta conosco Senta conosco nesta Eucaristia Ora com Teu povo, Mãe de Jesus Serena como sempre Santa Maria Ora com Teu povo, Mãe de Jesus Serena como sempre Santa Maria Estavas lá quando Jesus nasceu Estavas perto enquanto Ele cresceu Estavas lá quando Jesus morreu Estavas lá quando Ele ressuscitou Estavas lá quando Jesus nasceu Estavas perto enquanto Ele cresceu Estavas lá quando Jesus morreu Estavas lá quando Ele ressuscitou Mãe amorosa, Mãe cuidadosa Soubeste caminhar com Deus Jesus Desde Belém até Jerusalém Mãe serena e forte na vida e na morte Soubeste dar a Ele o coração Desde o nascer até a ressurreição Ave Maria Santa Maria Canta Maria Ora conosco, canta conosco Senta conosco nesta Eucaristia Ora com Teu povo, Mãe de Jesus Serena como sempre Santa Maria Ora com Teu povo, Mãe de Jesus Serena como sempre Santa Maria 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 Sonda o meu ser Conhece os detalhes de mim Meu Deus é assim Se eu me esconder Meu Deus saberá onde estou Conhece o meu ser Por isso é que eu peço ao bom Deus Ajuda este meu coração A ser mais fraterno e fiel Sonda o meu ser Sabes quem sou Sabes que eu quero ser teu Sabes tudo de mim Detalhes de mim És meu criador Estás comigo do começo ao fim És meu criador Estás comigo do começo ao fim Música Sonda o meu ser Conhece os detalhes de mim Meu Deus é assim Se eu me esconder Se eu me esconder Meu Deus saberá onde estou Conhece o meu ser Por isso é que eu peço ao bom Deus Ajuda este meu coração A ser mais fraterno e fiel Sonda o meu ser Sabes quem sou Sabes que eu quero ser teu Sabes tudo de mim Detalhes de mim Detalhes de mim Detalhes de mim És meu criador És meu criador Estás comigo do começo ao fim És meu criador Estás comigo do começo ao fim És meu criador Estás comigo do começo ao fim Estás comigo do começo ao fim És meu criador És meu criador Estás comigo do começo ao fim Tudo na vida Vale a pena esperar Se é digno de paz E me faz amar Se é belo e verdadeiro E cheio de compreensão Isso deve ocupar meu coração Toda esperança Deve recomeçar O que foi desfeito Pelo medo de errar Se é belo e verdadeiro E cheio de compreensão Isso deve ocupar teu coração Vale a pena esperar Outro sonho a sonhar A vida leva-te e eu por esses passos pra se dar Vale a pena esperar Outro sonho a sonhar A vida leva-te e eu por esses passos pra se dar Toda esperança Deve recomeçar O que foi desfeito Pelo medo de errar Se é belo e verdadeiro E cheio de compreensão Isso deve ocupar teu coração Isso deve ocupar teu coração Vale a pena esperar Outro sonho a sonhar A vida leva-te e eu por esses passos pra se dar Vale a pena esperar Outro sonho a sonhar A vida leva-te e eu por esses passos pra se dar A vida leva-te e eu por esses passos pra se dar Vale a pena esperar Vale a pena esperar Outro sonho a sonhar A vida leva-te e eu por esses passos pra se dar Vale a pena esperar Outro sonho a sonhar A vida leva-te e eu por esses passos pra se dar Se é belo e verdadeiro Que das essa canção Isso deve ocupar teu coração Isso deve ocupar teu coração Eu venho do sul e do norte Do leste e do oeste De todo lugar Estradas da vida eu percorro Levando socorro A quem precisar Assunto de paz é meu forte Eu cruzo montanhas Mas vou aprender O mundo não me satisfaz O que eu quero é a paz O que eu quero é viver No peito eu levo uma cruz No meu coração O que disse Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração O que disse Jesus Eu sei que eu não tenho a idade Da maturidade Da maturidade Da maturidade De quem já viveu Mas sei que eu já tenho a idade De ver a verdade O que eu quero é ser eu O mundo ferido e cansado De um negro passado De guerra sem fim Tem medo da bomba que fez E da fé que desfez Mas aponta pra mim No peito eu levo uma cruz No meu coração O que disse Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração O que disse Jesus Eu venho trazer meu recado Não tenho passado Mas sei entender Que o jovem foi crucificado Por ter ensinado A gente a viver Eu grito ao meu mundo descrente Que eu quero ser gente Que eu creio na cruz Eu creio na força do jovem Que segue o caminho De Cristo Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração O que disse Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração O que disse Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração O que disse Jesus Vou pelo mundo Semear a tua paz Falar de ti do teu amor Ó meu Senhor Anunciar tua palavra Aos meus irmãos Proclamar a tua paz Que age no meu coração Por isso eu canto Danço e pulo de alegria Porque eu sinto Amor de Deus Em minha vida E o povo gosta de cantar Dançar Pular e se alegrar Viver a paz Que Deus lida Batendo palmas Batendo pé Louvando a Deus Com toda fé Por isso eu canto Danço e pulo De alegria Porque eu sinto Amor de Deus Em minha vida E o povo gosta de cantar Dançar Pular e se alegrar E ver a paz Que Deus lida O povo sonha O povo sonha com um mundo de amor De esperança mais fraterno e mais irmão Todos unidos nesta mesma oração Vivendo o amor de Deus, a paz, a fé e a união Por isso eu canto Danço e pulo de alegria Porque eu sinto Amor de Deus Em minha vida E o povo gosta de cantar Dançar Pular e se alegrar Viver a paz Que Deus lida Batendo palmas Batendo pé Louvando a Deus Com toda fé Por isso eu canto Danço e pulo De alegria Porque eu sinto Amor de Deus Em minha vida E o povo gosta de cantar Dançar Pular e se alegrar Viver a paz Que Deus lida Por isso eu canto Danço e pulo De alegria Porque eu sinto Amor de Deus Em minha vida E o povo gosta de cantar Dançar Pular e se alegrar Viver a paz Que Deus lida Viver a paz Que Deus lida Viver a paz Que Deus lida Na paz de Jesus Cristo eu viverei Viver a paz A paz de Jesus Cristo eu levarei Eu sei que Ele veio pra nos ensinar O jeito mais perfeito de realizar A paz que este mundo não consegue dar Na paz de Jesus Cristo eu viverei A paz de Jesus Cristo eu levarei Eu sei que Ele veio pra nos ensinar Eu sei que Ele veio pra nos ensinar O jeito mais perfeito de realizar A paz que este mundo não consegue dar Por isso eu junto a minha voz A todo aquele que luta pela paz Por isso eu peço ao meu Senhor Que me ilumine Que eu possa ser capaz De semear sementes boas De respeitar outras pessoas De ajudar e ajudar e ajudar O outro a se realizar Por isso eu junto a minha voz Por isso eu junto a minha voz A todo aquele que luta pela paz Por isso eu peço ao meu Senhor Que me ilumine E eu possa ser capaz De semear sementes boas De respeitar outras pessoas De respeitar outras pessoas De ajudar e ajudar e ajudar O outro a se realizar Por isso eu junto a minha voz A todo aquele que luta pela paz Por isso eu peço ao meu Senhor Que me ilumine Que me ilumine E eu possa ser capaz De semear sementes boas De respeitar outras pessoas De ajudar e ajudar e ajudar O outro a se realizar Por isso eu junto a minha voz A todo aquele que luta pela paz Por isso eu junto a minha voz Por isso eu peço ao meu Senhor Que me ilumine E eu possa ser capaz De semear sementes boas De respeitar outras pessoas De ajudar e ajudar e ajudar O outro a se realizar Se realizar Te ajudar e ajudar E ajudar e ajudar O outro a se realizar Te ajudar e ajudar e ajudar O outro a se realizar Mamãe, agarre firme, segure bem decidida Dirija com seu amor a corda da minha vida Dependo da tua força, da tua orientação Do teu conselho amigo, do peixe da comunhão Puxa pra cá, puxa pra lá, a bamba não deve ficar Puxa pra cá, puxa pra lá, a bamba não deve ficar Às vezes trouxa um tensa, a corda merece atenção Puxando demais arrebenta, largando perde a direção Que bom que todos ouvissem a voz da mãe decidida A força do braço e do amor, da corda que é a vida Puxa pra cá, puxa pra lá, a bamba não deve ficar Puxa pra cá, puxa pra lá, a bamba não deve ficar Mamãe, agarre firme, segure bem decidida Dirija com seu amor a corda da minha fila Dependo da tua força, da tua orientação O teu conselho amigo, do peixe da comunhão Puxa pra cá, puxa pra lá, a bamba não deve ficar Puxa pra cá, puxa pra lá, a bamba não deve ficar Às vezes trouxa ou tensa, a corda merece atenção Puxando demais arrebenta, largando perde a direção Que bom que todos ouvissem a voz da mãe decidida A força do braço e do amor, da corda que é a vida Puxa pra cá, puxa pra lá, a bamba não deve ficar Quando cheguei ao mundo, respirei bem fundo Gritei um bocado Só parei no momento que senti você ao meu lado Calor, segurança, amor, esperança Você me deu mais, mamãe Calor, segurança, amor, esperança Você me deu mais, mamãe Você me deu mais, mamãe Continuo crescendo, continuo querendo Muito mais atenção Viro o mundo do avesso O fim e o começo Não existem pra mim Calor, segurança, amor, esperança Você me deu mais, mamãe Calor, segurança, amor, esperança Você me deu sempre mais Quando cheguei ao mundo, respirei bem fundo Gritei um bocado Só parei no momento que senti você ao meu lado Calor, segurança, amor, esperança Você me deu mais, mamãe Calor, segurança, amor, esperança Você me deu sempre mais Calor, segurança, amor, esperança Você me deu mais, mamãe Calor, segurança, amor, esperança Você me deu mais, mamãe Calor, segurança, amor, esperança Você me deu sempre mais Calor, segurança, amor, esperança Você me deu mais, mamãe Calor, segurança, amor, esperança Calor, segurança, amor, esperança Você me deu mais, mamãe Calor, segurança, amor